MÚSICA MÚSICA Música, teatro, exposições, street art, literatura, multimédia e tasquinhas. O Ser Mais Cultura Fusion começou esta quarta-feira com muito glamour. O espaço exterior do Expo Salão de Sernancelho engalanou-se para o início deste evento cultural que contou com a animação de rua do grupo Ballet Color e a atuação de Maria Cachucha. Já no interior, o Expo Salão esgotou para ver a fadista portuguesa Marisa. Não é nada que já não nos admire, porque o município já nos dá sempre estas festas brilhantes e nós estamos já habituados a que o município nos dê este miminho sempre a nós. Este evento está lindíssimo, faz-nos lembrar um bocadinho o Algarve e a Moura, este conceito que existe no país, Lisboa, Porto, e foi implementado pela primeira vez em Sernancelho. Estou muito agradada. O que está muito, é uma primeira vez que isto acontece neste espaço e está muito, está espetacular. Eu acho que é sempre uma oportunidade de se trocar conhecimento, informação, a própria cultura em si. E toda a gente que está aqui está em busca de alguma coisa nova, de alguma informação nova e acho que essa é a grande oportunidade. Vamos ter aí a grande artista apresentando e confraternização é sempre confraternização. Estás a gostar de estar aqui esta noite? Sim. Do que é que estás a gostar mais? De saltar, de brincar. É sempre importante para o nosso conselho esse desenvolvimento, esse dinamismo que a Câmara põe nos seus projetos e nos seus trabalhos que fazem a nível da cultura. É bastante criativo, é diferente do normal, pelo menos nunca vi uma entrada como esta. Exato, está muito gira, está tudo muito original, relacionado com o concerto da Marisa. O Ser Mais Cultura Fusion prossegue até o próximo dia 5 de agosto. Destaca esta quinta-feira para a atuação dos Dama no Expo ao Salão e nos dias seguintes com diversas iniciativas culturais a decorrerem no Centro Histórico de Sernancelho. O que é que está a atuação dos Dama no Expo ao Salão e nos dias seguintes com diversas. O que é que está a atuação dos Dama no Expo ao Salão e nos dias seguintes com diversas. O que é que está a atuação dos Dama no Expo ao Salão e nos dias seguintes com diversas.